Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Que diz o seguinte, Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mais uma daquelas passagens que muitas pessoas gostam de dizer que é polêmica, porque Jesus está alegando que é necessário amar mais a ele do que o pai e a mãe, amar mais a ele do que o filho e a filha. Então, como sempre fazemos, vamos olhar com bastante cautela, analisar bastante os fatos, pegar as palavras-chave desse versículo, para que a gente possa realmente compreender o que Jesus quer dizer com isso. Todas as passagens de Jesus têm um ensinamento profundo. Então, para que a gente possa aprender esse ensinamento, se faz necessário que façamos um estudo cauteloso, com calma, olhando cada detalhe do versículo, tentando compreender o que na época significava algumas palavras, que se nós chamamos de palavras-chave, qual era a cultura da época, onde se enquadrava a questão religiosa da época, tudo. É importante a gente contextualizar bastante a passagem, para que a gente possa realmente extrair dela o ensinamento que Jesus teve como objetivo passar para cada um de nós. Então, é mais uma passagem daquelas que nós precisamos estudar. Como todos sabem, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, de forma sequencial, versículo a versículo. Nosso objetivo é deixar mais claro possível o Evangelho de Jesus. Vamos às palavras-chave para que a gente possa compreender. A primeira palavra-chave que a gente encontra aqui é pai. É a palavra hebraica ave, traduzida como pai. É um vocábulo imitativo ou onomatopérico. É derivado daqueles sons iniciais e mais simples, balbuciados pela criança. Que nem na nossa língua, é pai, mãe, papá, no espanhol, mamã. São aquelas palavras iniciais que a criança começa a balbuciar quando está aprendendo a falar. Então, a primeira palavra no hebraico é ave, que é pai. Tanto no hebraico como no grego, no grego é pater. São usados em vários sentidos. Pode ser o gerador de uma família, ou progenitor de um indivíduo. A gente vê isso em Provérbios, no capítulo 23, versículo 22. Em Zacarias, no capítulo 13, versículo 3. E em Lucas, já no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 67. Pode ser também como cabeça de uma casa ou de uma família. Um ancestral, conforme a gente encontra em Gênesis, no capítulo 24, versículo 40. Em Êxodo, capítulo 6, versículo 14. Pode ser um ancestral, conforme em Gênesis, capítulo 28, versículo 13. Em João, capítulo 8, versículo 53. O fundador de uma nação, como Abraão, por exemplo. Que é capítulo... Em Mateus, no capítulo 3, versículo 9. O fundador de uma classe ou de uma profissão. Olha só quantas coisas essa palavra pode significar. Conforme está em Gênesis, capítulo 4, versículo 20, 21. Um protetor, o protetor da família, o protetor da pessoa. Conforme está em Jó, capítulo 29, versículo 16. No salmo 68, versículo 5. A fonte de alguma coisa, conforme está em Jó, capítulo 38, versículo 28. E como um termo de respeito. Também é usado como termo de respeito. Às vezes usam isso como termo de respeito. Segundo o reis, capítulo 5, versículo 13. E ato dos apóstolos, capítulo 7, versículo 2. Então, para a gente já começar a entender a palavra ali do usar da Pai. Então, ela pode significar tudo isso. Então, ela tem vários sentidos, como nós vimos. Agora, a segunda palavra, que é a palavra-chave mãe. Que também é igual a ave em hebraico. A palavra em hebraico para a mãe é em. E provavelmente é outra palavra imitativa. Um dos primeiros sinais. Primeiros sons labiais de um bebê. É usada para designar normalmente mãe. A mãe direta de uma pessoa. Ou, possivelmente, uma madraça também vê que a palavra pode significar várias coisas. Conforme a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 10. E também ela pode significar uma antepassada. Visto que Eva, a esposa de Adão, era a mãe de todos os viventes. Então, era também usado esse termo em. Conforme a gente pode ver em Gênesis, no capítulo 3, versículo 20. E primeiro o rei, capítulo 15, versículo 10. A palavra grega para a mãe é meter. Para a pai é pater e para a mãe é meter. Tanto no hebraico como no grego, a palavra mãe é usada em diversos sentidos. Em sentidos figurados. Tem várias opções aí. O desejo de ter muitos filhos era especialmente forte, gente. No coração das mulheres hebreias. Por causa da promessa de Deus, que está lá no Velho Testamento. de tornar Israel uma terra populosa, uma nação populosa. E o povo, por meio do qual viria a semente, que viria o Messias, o descendente da promessa. Conforme a gente vê em Gênesis, no capítulo 18, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18 também. E no êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Não ter filhos era considerado um dos maiores infortúnios para a mulher hebreia. Conforme está em Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Então, já mais uma palavra-chave aqui que a gente está procurando entender. Temos uma outra palavra-chave. Jesus fala, ele tem quatro palavras-chavezinhas aí que Jesus usa nesse versículo. É importante a gente entender. É pai, mãe, filho e filha. Então, a segunda palavra, a terceira palavra, quer dizer, é a palavra hebraica bem, que é filho. E a palavra grega uios, que também significa filho. Muitas vezes são usadas em sentido mais amplo do que apenas para designar o descendente masculino imediato da pessoa. Porque daí é o filho, o homem. Pode significar também filho adotivo, conforme a gente encontra em êxodo, no capítulo 2, versículo 10. E em João, capítulo 1, versículo 45. Descendente também, tal como um neto ou um bisneto. A gente encontra isso já em êxodo, no capítulo 1, versículo 7. E segunda crônica, capítulo 35, versículo 14. Jeremias, capítulo 35, versículo 16. E Mateus, capítulo 12, versículo 23. E ainda pode significar genro. Então, olha só. O filho pode significar filho adotivo. Pode significar neto, bisneto. Pode significar genro. É a pobreza da língua que eu sempre gosto de frisar para a gente entender melhor. Vamos lá. A quarta palavra, chave, filha, que é a descendente do sexo feminino. No hebraico é bat. E no grego, tigater. Tigater. Conforme a gente vê em Gênesis, capítulo 5, versículo 4. E Mateus, capítulo 14, versículo 6. E em Atos, capítulo 21, versículo 9. Nessas três passagens a gente encontra a palavra tigater. Porque é lembrar que os evangelhos mais antigos que nós temos estão em grego. A gente não tem nenhum evangelho em hebraico nem em aramaico. Estão em grego. O nascimento de uma filha nos tempos bíblicos não era um evento tão grande como a chegada de um filho. Eles sempre queriam o filho. O objetivo do homem hebreu era ter um filho masculino e da mulher também. Por quê? No sonho de ter o descendente, de ter o Messias, de ter aquele que seria enviado. Então, o objetivo deles era ter o filho homem. A filha mulher já não era, claro, se gostava da filha e tal, mas não se tinha aquela mesma comemoração. A posição delas, das meninas, das mulheres, eram menos honrosas do que a dos meninos. E o nome delas não foram tantas vezes registrados. Conforme a gente vê em 1ª Crônica, capítulo 2, versículos 34 e 35. Todavia, a maioria dos pais amavam muito as filhas, claro, e protegiam os interesses delas. Quando pais pesarosos intercederam, Jesus curou a filha de uma mulher fenícia e levantou dentre os mortos a filha de Jairo. Conforme a gente vê em Mateus, capítulo 15, versículos 22 a 28. Em Lucas, no capítulo 8, versículos 41, 42, 49 e 56. Então, a gente vê que, claro, as filhas também eram amadas. A preferência era por causa daquela questão do enviado, do Messias que viria através das famílias hebreias. Então, todo mundo ficava torcendo, na expectativa, na esperança de seus filhos ser o Messias. Então, eis o motivo pelo qual todos queriam ter, é lógico, um filho varão, como eles diziam, um filho homem. Esse era o objetivo de todas as famílias. Ter, pelo menos, um filho varão para ver se ele não seria o Messias, tão prometido aí no Velho Testamento. Lucas apresenta, na questão assim, quem ama seu pai e sua mãe mais do que mim, que ele fala. Lucas já apresenta, de um modo mais severo, as palavras de Jesus. Se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas, no capítulo 14, versículo 25. Lucas está um pouco mais radical. Aí já diz a questão de aborrecer. Só que, quando a gente vai olhar essa palavra em hebraico, eu até não registrei ela aqui, quando nós fomos estudar Lucas lá na frente, quando chegamos a Lucas, aí a gente vai usá-la como palavra-chave, a palavra aborrecer, na verdade, não é aborrecer, amar menos. É um outro detalhe da língua. Quando citar aqui aborrecer, a tradução ideal é quem não ama menos, a seu pai e sua mãe, seu filho e irmão, amar menos. Porque traduziram como aborrecer. E aí fica parecendo uma coisa estranha, né? Então não é nesse sentido. Ou se a gente pensar no aborrecer, é porque você vai seguir Jesus e os pais vão ficar aborrecidos, o filho vai ficar aborrecido. Mas o termo melhor é amar menos. Então fica isso aqui registrado. Os termos do sentimentalismo são relativos, pois é certo que Jesus não fala de ódio, propriamente dito, mais que o amor natural que temos pelos nossos parentes, em comparação ao amor que temos por Cristo. E sua mensagem deve ser qual? Ódio. Assim, a mensagem de Jesus tem que estar na frente. Jesus, quando fala de amar a ele, amar a mensagem dele. E, é claro, isso nos remete diretamente a Deus. Amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. É isso que Jesus quer falar. Esse amor à Cristo deve ser tão intenso que o homem não tenha amor nem pela própria vida. Os discípulos mostraram bem isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 39, que diz o seguinte. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, nós estamos aqui estudando essa passagem. Já analisamos as quatro palavras-chave, que é pai, que é ave, ou pater, mãe, que é em, ou meter, e filho e filha. São as palavras que nós estudamos, as palavras-chave. Agora, nós estamos estudando a passagem com em si, para que a gente possa realmente entendê-la de forma mais efetiva. Mateus usa, então, termos que estabelece a comparação entre tipos ou intensidade de amor. Amar pai ou mãe mais do que a mim, filho e filha mais do que a mim. Lucas já diz de forma diferente, fala no aborrecer, que eu acho que está colocado de forma equivocada. Que também é comparando quem ama mais, ou quem não amar menos. É comparativo também. Então, enquanto que Mateus aqui, nas traduções, faz comparação entre a intensidade do amor, ao invés do confronto entre o amor e o ódio que aparentemente estaria em Lucas. Eu acho que não está. Eu acho que a tradução não está correta. E bastaria isso para mostrar que Jesus falou sobre a intensidade do amor em diversos graus. E não sobre o ódio e nem sentido literal, nem em contraste com o amor. Jesus não falou isso. Jesus não usaria a gente odiar pai e mãe, ou filho e filha, para poder segui-lo. Isso aí estaria incompatível com a própria doutrina de amor que Jesus veio nos trazer. Então, essa passagem, no que diz respeito à tradução que estão fazendo para Lucas, eu acho que não está correta. Tem um equívoco aqui, tem um detalhezinho, que é a palavra aborrecer, que deveria ser amar menos. Só isso. E aí, quando você coloca amar menos, o significado fica melhor. Daí fica assim, se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai e a sua mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É amar menos do que a ele. É isso que ele quer dizer. Do que a doutrina dele, do que a Deus. É isso que Jesus está nos passando. A mensagem desse versículo é que ele não possui esse tipo de amor, isto é, maior do que aquele que devota a sua família, não é digno de Cristo. E dificilmente pode ser discípulo do reino de Deus. Então, o que ele diz assim, a gente tem que ter a visão espiritual, a visão de Deus, muito superior a qualquer outra coisa. Mais superior do que os próprios laços familiares, o que ele está querendo dizer é isso. Aquele que não tem esse tipo de amor não sofrerá oposição por parte da família ao querer tornar-se discípulo. Claro. Se eu vou para uma religião, o que é muito comum nos dias de hoje, nós no meio espírita, as pessoas, vão à doutrina, mas elas não estão colocando a doutrina espírita em primeiro lugar. Colocar a doutrina espírita em primeiro lugar é colocar o Cristo em primeiro lugar. A doutrina espírita é o cristianismo redivíduo. Então, quando a gente, por qualquer probleminha, deixa de ir na casa espírita, deixa de fazer a nossa parte, lá nos nossos compromissos diante da doutrina, isso demonstra que nós não estamos seguindo os ensinamentos deste versículo. Isso é importante. Eu fico vendo quando, em dia do meu aniversário, eu estou na casa espírita, aniversário da minha esposa, eu estou na casa espírita, do meu filho e tantas outras questões. Já deixei de ir há dois meses atrás, nos 15 anos da minha neta, porque era no dia de uma atividade, que é o tratamento espiritual e a minha presença é imprescindível no trabalho. Então, eu não poderia deixar de ir ao trabalho, porque nós atendemos lá mais de 100 pessoas, a grande maioria com câncer. Então, eu não poderia abrir mão de atender as pessoas para ir numa festa. Então, falei com a minha família, expliquei a situação para a minha neta, para o meu filho e não fui, porque a gente tem que ter o Cristo em primeiro lugar. Isso é importante. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas é o entendimento do que eu tenho da própria doutrina, do próprio Cristo. Eu estudo Jesus, eu sou teólogo, eu estudo Jesus, eu tenho toda uma formação na área. Se estudando Jesus, passando por um versículo desse, a gente acha de forma diferente, significa que a gente não entendeu nada. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Isso é muito importante. Neste caso, gente, vamos continuar aqui. A influência paternal, filial ou fraternal, ou dos demais membros da família, poria sim ao discipulado. O que Jesus quer dizer é isso. Se você tem muito mais amor, fraternidade com essas pessoas do que com o próprio Cristo, para os seus ensinamentos, você não é um discípulo, você é um simpatizante. É diferente. Jesus não se volta contra o lar. É interessante a gente ver isso. E suas relações familiares, mas mostra que há uma relação ainda mais elevada a saber, a vinculação espiritual com Deus. É isso que Jesus diz. Ele não é contra o lar, não é contra os laços familiares, o amor em família, nada disso. Muito pelo contrário. Ele acha que isso é o certo. Só que ele diz que Deus tem que estar acima de tudo. Essa relação com Deus é estabelecida com os homens por meio de Cristo. E a atitude que o homem tem para com Cristo mostra claramente que tipo de relação ele mantém com Deus. Jesus é o nosso grande intermediário. Se nós não amamos o Cristo, nós demonstramos o tamanho do amor que temos por Deus. Cristo é o nosso irmão, nosso irmão mais velho, nosso irmão mais evoluído. Deus é o nosso pai. A gente não pode confundir isso. Os outros discípulos do reino são os nossos irmãos. A humanidade são os nossos irmãos. Essa é a família cujos laços perdurarão para sempre, sendo mais importantes que as relações naturais das famílias. Se for preciso negar a um pai, é melhor negar ao pai terrestre do que ao pai celestial, gente. Isso é um fato. Não deveríamos negar nunca. Mas se for necessário, Deus tem que estar em primeiro lugar. Se for preciso negar um irmão, é melhor negar o irmão terrestre do que negar a Cristo, nosso irmão celestial, nosso irmão maior. Se for preciso escolher entre o noivo terrestre e o noivo celestial, Cristo, é fazer aliança com Jesus, é um noivado, como se fosse um noivado. É perfeitamente claro que o discípulo autêntico só pode preferir a Cristo, a Jesus. O discípulo que não toma esse tipo de decisão não é digno de ser discípulo de reino, nem de suster a sua relação fraternal com Cristo, gente. Aqui, Jesus afirma o seu direito de ser alvo da nossa suprema aceição. Suprema. Ele indica que só o discípulo que tem amor pode resistir ao mal do mundo e obter êxito no discípulo lado que ele abraçou. Só quem tem esse tipo de amor consegue vencer o mundo, gente. Do contrário, não vai vencer, não. Vai tropeçar. Aí Jesus fala mim. Outra palavrinha interessante. Repetido três vezes nesse versículo. É enfático no grego, mostrando a urgência da palavra. Só Cristo pode exigir essa fidelidade da parte dos homens. Qualquer outra pessoa que solicitasse seria considerada ridícula. Só o Cristo pode pedir. Ele fala três vezes. É importante notarmos que alguns intérpretes exageram tanto este como outros versículos, como lá em Marcos, capítulo 10, versículos 20 a 30, dizendo que os mesmos dão direito e até ordenam o crente, o discípulo, a negligenciar os deveres domésticos. Não, de forma alguma. Alguns, o negligenciam religioso, abandonam seus filhos, os deveres para com seus pais, dizendo que assim realizam o trabalho de Deus. O crente, o discípulo, deve assumir a responsabilidade de criar os próprios filhos, cuidar do bem-estar dos seus pais, conforme ensinou Paulo. Paulo, lá na primeira carta ao Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Nós temos que ter. As pessoas usam isso. Às vezes, naquela época, mais ainda. Jesus condenou os que negligenciam a sua família, alegando que estão fazendo obra do Senhor. Isso era usado lá no antigo... Jesus mostrou que essa atitude é contrária às leis de Deus e que faz parte das tradições pervertidas dos homens. É perfeitamente claro, portanto, que Jesus falou na espada, na divisão entre os familiares, em uma mesma casa, como resultado da pregação e influência do Evangelho, que cria oposições, gente, entre os membros da família. Se essa oposição obrigou alguém a sair de casa, o discípulo está nesse direito de sair. Dificilmente, porém, podemos acreditar que estes versículos deem o direito a alguém de abandonar os seus filhos ou negligenciaram os deveres para com seus pais, para com sua família. A desculpa que era muito usada antigamente pelos judeus da época, os fariseus, os saduceus, essa turma toda gostava de falar isso. Vou servir a Deus. Era exatamente isso que os fariseus e outros farsantes religiosos faziam. Até nos nossos dias, a pessoa que diz corban, é um termo usado na época, é um termo... Corban. O que é corban? Corban é uma dádiva dedicada a Deus. A palavra grega aqui, traduzida corban e corban, ou equivalente na palavra hebraica gorban, que significa uma oferta, aparentada com a palavra grega korban, korbanas, que aparece em Mateus capítulo 27, versículo 6, onde se relata que os principais sacerdotes disseram que seria lícito tomar dinheiro de traição que Judas havia daquela... Então, passamos agora a Semana Santa. Lembra que Judas joga as 30 moedas de ouro lá, de prata, devolve as moedas da traição de Jesus, lançadas... Deitaram essas peças de prata no tesouro sagrado, uma forma de corbanas, porque era preço de sangue. Então, é uma passagem que está aí. Na época do ministério de Jesus, na Terra, lá no tempo de Jesus, há dois mil anos, já se desenvolveram uma prática condenável com relação às dádivas dedicadas a Deus. Nesse respeito, Jesus denunciou os fariseus como hipócrita, porque punham as suas próprias tradições à frente da lei de Deus, professando resguardar para Deus aquilo que havia sido declarado corban. Eles desconsideravam o requisito divino de honrar os pais e mães, conforme está lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 3 a 6. Alguém, talvez, simplesmente dissesse, seja corban ou isto é corban, a respeito da sua propriedade ou parte dela. Os fariseus daquela época, só para vocês verem uma coisa, ensinavam que uma vez que alguém tivesse declarado seus bens como corban, como uma oferta a Deus, ou uma dádiva dedicada a Deus, não podiam usá-lo para satisfazer a necessidade de seus pais. As pessoas diziam que botaram os bens como corban e os pais passavam fome, mas não davam nada, não importando quão necessidade estivessem, embora eles mesmo pudessem usufruir dos bens até a sua própria morte se quisessem fazer isso. Então, vê, botavam os bens à disposição de Deus, mas continuavam utilizando eles, se beneficiando deles. Só não beneficiavam filhos, não beneficiavam pais, não beneficiavam ninguém. Assim, embora os fariseus professassem honrar a Deus, seu coração estava numa harmonia com os requisitos justos dele. Então, Mateus e Marcos, no capítulo 7, versículo 9 a 13, deixa bem claro isso. Então, estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Semana que vem estaremos mais uma vez aqui com o programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos em paz. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes